Sim, o mundo não tá acabado, não tá acabado Bom pessoal, mas eu quero deixar aqui a minha homenagem aos pais Voltem para os sertões, voltem para os seus interiores Deem um abraço apertado nos seus pais Um abraço jeitoso, como quem procura pinito no escuro Eu queria dizer que eu trouxe livros aqui Tem livros, tem CDs, tem DVDs Nós temos um canal na internet, no Youtube Que chamamos o canal Papel de Bodega Lá vocês vão encontrar muitas histórias, muitos convidados Nós recebemos convidados e muitas histórias Nós estamos aqui no Teatro Rio Mar, aqui em 8 e 9 de novembro 8 e 9 de novembro, aí é um espetáculo completo Com grande estrutura lá atrás, cenário e tudo mais Nós temos uma página no Instagram, que é uma extensão da minha poesia Eu coloco uma foto e faço uma tradução poética da foto Enfim, então tem livros aqui, tem os shows para 8 e 9 de novembro Tem o canal nosso na internet Eu queria desejar uma arapuca de pegar felicidade E três caminhões de sossego, um rio de prosperidade para todos vocês aqui E eu vou encerrar o espetáculo com um sambirredo Eu disse, pai, tu faz um sambirredo? Eu disse, fiz um sambirredo Agora, eu fiz um sambirredo porque eu sempre tive vontade de ter grandes parceiros E eu mesmo provoquei umas boas parcerias Boas parcerias e fiz um sambirredo Meus parceiros são Chico Arte de Holanda, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga, Roberto e Erasmo Carlos Paul Anca, Altemar Dutra Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, todos são meus parceiros Eu fiz o Samba do Porteiro de Boate Samba do Porteiro de Boate é o seguinte É um caboclo que trabalha na portaria da boate E ele, de tanto abrir e fechar a porta Ele nunca ouve, nunca ouve uma música inteira A porta está fechada, quando ele abre Então, eu fiz o Samba do Porteiro de Boate Com esses parceiros Juntamente com o Gesequiri Maria Helena, és tu A minha inspiração Quando o fulorás na seca É um sinal que a chuva chega no sertão E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo E suplicando, te peço com perdão A minha nova inscrição Saudosa, maloca Saudosa, maloca Maloca, querida Tô amando loucamente Volto pra casa Batida Olheu Pode fazer-me feliz Olheu É tudo aquilo que eu quis Tu pisavas nos astros Distraída Estava à toa na vida O meu amor me chamou Chubazero, chubazero O meu amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Chubazero Chubazero, chubazero Onde anda o meu amor Só quero que você Me aqueça nesse inverno Eu vou pra Maracangalha Eu vou Eu vou pra Maracangalha Eu vou Maria, Maria Maria, Maria Helena, és tu A minha inspiração Saudosa, maloca Maloca, querida Tô amando loucamente Volto pra casa Batida Olheu Pode fazer-me feliz Olheu É tudo aquilo que eu quis Tu pisavas nos astros Distraída Estava à toa na vida O meu amor me chamou Chubazero, chubazero Onde anda o meu amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Chubazero, chubazero Chubazero, chubazero Eu vou pra Maracangalha E assim Eu desejo Pra todos os pais Aqui presentes Que levem abraço Levem abraço Para todos os matutos Que vocês conhecem Mande abraço Mande abraço Pra papá de Papinha Pra batista de Canto Grande Pra Pinedito da Maloca Péco da Nuneão Péco de Zé de Paulo Pio Cândido Mande abraço Pra Pio Cândido Pio Lúcio Pio Peica Preta Pio de Nequim Careca Carioca do Botafogo Dedé do Paú Tô pedindo furar Tudo de Bebé Edivaldo Baeta Fernando de Pichitita Fafá de Luiz Dentão Gentil do Espanador Geógio Gatão Ivo de Brejim Raizinho João de Negra João do Bode Joca do Ré Joca da Juventude Lourenço do Jornal Lila do Feijão Lula do Mangai Lula Melo Lula Nicasso Marreta Maria de Maro Marco Preto Matosão Nego Tom Nego Tula Nicó de Antônio Petronilo Prezado de Nicó Ronaldo do Caminhão Seu Nuzinho do DR Serafim da Catingueira Duim de Pichitita Sapa de Zé Pedro Zé Carniça Zé Crente Zé Cuditaba Zé Bodeca Zé Galego Zé Granfino Zé 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 Todos os Zés Todos os Brejeiros Caririzeiros De Sertanejos Baxégueses Da Gema Filhos da Taba Lascada Chiquichiquenses Do solo Esturricado Verdadeiros Representantes Da cultura Popular Nordestina Aplausos